Reavivamos memórias, desvendamos alegrias e tristezas, altos e baixos e tudo o que compõe os incríveis percursos pessoais e profissionais das maiores personalidades da saúde em Portugal. Mais do que aquilo que nós somos, é aquilo que nós também podemos contribuir. Muito mais do que as pessoas imaginam com o meu próprio coração nas mãos. A primeira vez que se fica doente num colégio interno, fica-se sozinho. Precisa de muita dádiva pessoal. O médico está sempre no homem. Há histórias que merecem ser contadas. Não perca todas as quintas o raio-x do S+. S+, saúde que se vê.